Você gosta de assistir filme? Quanto tempo você fica sentado na frente de uma televisão a assistir Netflix? Sabia que você pode utilizar isso em seu favor para melhorar a sua liderança e fazer você crescer ainda mais? Nesse vídeo eu vou falar com você sobre cinco filmes que vão ajudar você a crescer na sua liderança. Fique comigo nos próximos minutos que eu vou revelar para você cada um deles. Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso super canal de treinamento de liderança. E se esse é um canal de treinamento de liderança aqui nós vamos falar de coisas que vão fazer você crescer a cada dia como líder. Eu quero dizer para você que existem filmes que você pode assistir, séries, até mesmo séries que vocês podem assistir de que essas séries e esses filmes vão desafiar você a crescer. Existem cinco filmes que me impactaram demais e me trouxeram ensinamentos poderosos para eu poder aplicar na minha vida e na minha liderança. E eu quero indicar esses filmes aqui para que você possa assistir. O primeiro filme que eu quero indicar para você assistir é o Coach Carter. E quem é um ator principal nesse filme Coach Carter é o... Como é que é o nome, Tiago? Samuel L. Jackson. É o pessoal aqui da edição. Fica doido comigo para eu poder falar o inglês. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. E na medida em que deixarmos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo na medida em que nos liberamos de nosso medo. Samuel L. Jackson. Esse cara, ele é um treinador de... Ele é contratado por uma escola para poder treinar um time de basquete que havia tido muitas derrotas, estava no último lugar. E esses alunos que faziam parte aí desse time de basquete não queriam nada com a Hora do Brasil. E esse cara, então, depois que ele assume a liderança dessa equipe, ele consegue mudar as pessoas, mudar aqueles alunos, mudar o caráter deles. Ele consegue mudar os caras aqui do lado de dentro. E quando ele consegue mudar aqui do lado de dentro, ele consegue, então, transformar os resultados deles ao lado de fora. É um filme fantástico que vai abençoar demais a sua vida e te ensinar a como trabalhar com pessoas difíceis. Aliás, você tem gente difícil do seu lado? Porque esse cara, ele pegou ali os alunos mais complicados de que ele poderia ter tido. Se você está aí cuidando de gente difícil na sua cela, gente difícil na igreja, gente difícil onde você trabalha, escreve aqui embaixo assim um ai, 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 porque é só gente difícil. Esse filme, ele vai te trazer ensinamentos poderosos e te ajudar a cuidar dessa galera que está te dando trabalho e fazer com que eles sejam levantados como verdadeiros campeões. Pode ter certeza disso. Beleza? O segundo filme que eu quero indicar para você é A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade, ele é um filme com Will Smith e ele conta a história de um vendedor que bateu aí em muitas portas para tentar crescer no seu processo de venda e ele foi tentando muita coisa, só que só encontrando porta fechada e gente dizendo não e gente dizendo não e ele decide perseverar colocando toda a sua força até que a sua vida dá uma reviravolta. Esse filme traz um ensinamento muito importante para que você como líder, mesmo que receba não, mesmo que você tenha porta fechada, mesmo que você tentou uma vez e não deu certo, duas vezes e não deu certo, três vezes e não deu certo, você vai continuar perseverando porque no final da história você vai ser recompensado. Também um exemplo para líderes que querem alcançar resultados e precisam ser perseverantes. Então, aí assista esse filme A Procura da Felicidade. Se você já assistiu, faz um comentário aqui embaixo o que você mais gostou desse filme. Eu quero saber aí o que de ensinamento que esse filme trouxe para você. O terceiro filme que eu quero indicar que vai melhorar demais a sua liderança é o famoso Desafiando Gigantes. Quem não assistiu Desafiando Gigantes? Você nunca assistiu Desafiando Gigantes? Desafiando Gigantes, ele conta aí a história também de um treinador que pegou uma equipe que não queria nada com a Hora do Brasil e faz essa equipe ser uma equipe campeã, uma equipe vencedora. Esse cara, ele leva ali a importância de Deus para essa equipe, dessa equipe confiar em Deus. Assim, uma experiência maravilhosa. O filme Desafiando Gigantes é um filme que você precisa assistir junto com todo mundo da sua célula. Assista o filme Desafiando Gigantes com todo mundo da sua célula e no final desafie aquela galera a querer conquistar, a ir avançando para poder multiplicar novas células, para se envolver com o reino de Deus, para poder ser uma bênção na vida de outras pessoas. O filme Desafiando Gigantes é um filme maravilhoso e que vale a pena você assistir com todo mundo da sua célula. Quinto filme que nós vamos estar indicando para você é o Invictus. Qual é a sua filosofia de liderança? Como você inspira seu time a fazer o melhor? Pelo exemplo. É um filme que conta um time de rugby na época do Nelson Mandela. Esse time, eles se tornaram aí um dos grandes campeões. Todo o trabalho de mentoria do Nelson Mandela foi o que fez a diferença nesse filme. Então, ele passa uma ideia de mentoria, a importância da mentoria para os nossos resultados e vale a pena você que tem sido mentoreado por alguém, que é ser mentor de uma equipe, você aprender com o filme Invictus. Que experiência maravilhosa! Eu queria saber agora qual filme que você me indica que vai melhorar minha liderança. O que você acha? Quais os filmes que mais impactaram a sua vida e trouxeram lição para melhorar você como líder? Se você tem algum filme para me indicar, escreve aqui embaixo, porque eu quero assistir junto com a minha equipe e crescer também junto com você. Afinal de contas, esse canal aqui é um canal que ele é nosso. Nós fazemos parte dessa comunidade, fazemos essa comunidade de líderes crescer a cada dia no Brasil e é por isso que você vai se inscrever aqui. Se você já está inscrito, compartilha com todo mundo aí da sua cela, com todo mundo da sua igreja e vamos a cada dia mais aumentar essa comunidade de líderes de sucesso que está revolucionando nesse Brasil. Um beijo grande e Deus te abençoe. Você é um líder de muito sucesso.